Alô Porto Alegre, tô na área, hein? Como te explicar que um abraço me deixou com maquiagem na roupa? Me chamando de palhaço e dizendo que eu te faço de boba Juro por tudo que é mais sagrado que eu nunca tive olhos pra outra Vou contar bem detalhado outra vez a história toda Você foi atender o celular, foi nessa que ela se aproximou E antes mesmo de eu falar um ar, me agarrou, me beijou Se você quiser pode perguntar, geral aí viu tudo que ela armou Mas eu nunca vou desrespeitar o nosso amor Eu não tive culpa, ela que me olhava toda hora Eu não tive culpa, pedi mas ela não quis ir embora Eu não tive culpa, ela quis tentar o meu juízo Eu não tive culpa e não te traí para com isso Você foi atender o celular, foi nessa que ela se aproximou E antes mesmo de eu falar um ar, me agarrou, me beijou Se você quiser pode perguntar, geral aí viu tudo que ela armou Mas eu nunca vou desrespeitar o nosso amor Eu não tive culpa, ela que me olhava toda hora Eu não tive culpa, pedi mas ela não quis ir embora Eu não tive culpa, pedi mas ela não quis ir embora Eu não tive culpa, ela que me olhava toda hora Eu não tive culpa, pedi mas ela não quis ir embora E não te traí para com isso Eu não tive culpa Tá aí, vamos bater palmas Tá aí